Durante uma viagem, um dos maiores medos para muitas pessoas é ter a bagagem violada ou extraviada, não é verdade? E essa apreensão tem fundamento. De acordo com uma pesquisa realizada pela CITA, órgão internacional que monitora o manuseio global de bagagens, quase 25 milhões de malas são extraviadas todos os anos. Nesse momento de tensão, muitos passageiros ficam na dúvida sobre como devem agir e quais são os seus direitos. A repórter Silvana Monteiro explica quais providências devem ser tomadas nesse tipo de situação. Para alguns, não há nada mais preocupante que fazer a mala para uma viagem. Agora, imagine perdê-la, seja no percurso de ida ou volta. Já a Isa planejou durante um ano uma viagem ao Canadá. Seria tudo perfeito, não fosse pela falta de cuidado da empresa aérea com a bagagem da passageira em sua volta ao Brasil. Minha primeira viagem, então eu coloquei muito esforço, coloquei muito dinheiro, coloquei muitos sonhos. Foi uma viagem que o durante foi maravilhoso. Quando eu cheguei em São Paulo, no dia 22 de dezembro, a minha mala não veio. Uma veio, a outra não. Eram duas. A minha mala que não veio, eu fui encaminhada ao guichê da Air Canada, onde a responsável informou que a mala foi encontrada, estava em Toronto, porém não tinha mais nenhum voo para o Brasil naquele dia. Então, ela seria devolvida no dia 23. Então, como eram vésperas de Natal, eu tinha comprado presentes de Natal, inclusive um para uma tia minha que estava muito doente. E esses presentes não vieram, a minha mala não veio, os meus itens pessoais não vieram. Giovanni também já teve prejuízo com suas bagagens. Eles quebram muitas coisas. Instrumento de música, eu sou músico também, muito instrumento quebrado, entendeu? O cuidado com a bagagem é muito a desejar. Uma pesquisa da Air Help aponta que 31% dos viajantes brasileiros não fazem reclamações após um problema com bagagem perdida, danificada ou atrasada no aeroporto. Um dos motivos é que muitas pessoas não sabem registrar uma queixa. Você procuraria quem? Não faz a mínima ideia. Não. Um funcionário da empresa ou do aeroporto? Acho que do aeroporto. Eu procuraria a empresa, a responsável pela nossa bagagem. Então ela tem que ter o máximo de cuidado com a nossa bagagem. Outro motivo apresentado pela pesquisa é a falta de conhecimento sobre os próprios direitos. Muitos viajantes não sabem que a Convenção de Montreal, ratificada por mais de 120 países, prevê garantias aos passageiros em relação a bagagens atrasadas, danificadas ou perdidas. Há também a lei brasileira que regula as relações de consumo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento em que é feito o check-in, a companhia aérea é responsável pela bagagem. Além disso, se a viagem tiver sido contratada por intermédio de uma agência de turismo ou se houver contratação de seguro, essas empresas também podem responder solidariamente. Ou a bagagem não é encontrada, ou a companhia aérea se recusa a resolver o problema do passageiro no caso de danos. O passageiro possui algumas alternativas. Ele pode buscar o PROCON ou as vias judiciais para resolver o seu problema. Para cada tipo de situação, a companhia aérea tem um prazo a cumprir. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, em caso de extravio de bagagens em voos domésticos, as empresas têm um prazo de sete dias para dar uma resposta ao consumidor. No caso de voos internacionais, esse prazo passa para 21 dias. No caso de violação, o prazo geral é de sete dias. Mesmo que o passageiro só perceba o problema com a bagagem quando já estiver em casa, ele pode recorrer à empresa. Pode entrar em contato com a companhia aérea e deve registrar o que aconteceu ou pelo telefone, ou por e-mail, ou no próprio balcão da companhia aérea. E a companhia aérea vai ter o mesmo prazo dos sete dias para poder verificar o que aconteceu. Se a pessoa quiser fazer um boletim de ocorrência também, ela pode para se resguardar. A mala da Jaísa só foi entregue três meses depois e ainda estava violada. Ela recorreu à justiça e recebeu de volta o valor gasto com seguro. Apesar de a responsabilidade ser de fato da empresa, ela dá dicas de cuidados que os passageiros devem tomar para evitar ou amenizar os problemas. Identifique o máximo que você puder. Coloque várias folhas dentro com seu nome, telefone, endereço de casa, porque se se perder no caminho, pelo menos que volte para casa. Atentar muito o que o seu seguro oferece, porque se eu não tivesse lido o seguro completo, eu não pensaria nos reais deveres deles.